A OMS aponta que uma a cada 11 pessoas no mundo tem diabetes e esse número só cresce com o passar do tempo. Mas afinal de contas, o que essa doença tem a ver com a visão? É isso que nossa equipe hoje veio conversar com o doutor Álvaro, que nos dará mais informações e também como proteger a sua visão dessa doença. O diabetes pode afetar a visão de várias formas, causando catarata, causando glaucoma, causando retinopatia diabética, que são sangramentos dentro dos olhos, causando estrabismo, que é o olho entortar para dentro ou para fora, pode causar ainda ressecamento nos olhos. Mas tudo isso pode ser tratado você controlando o diabetes. Esse é o grande desafio hoje do mundo. Nós temos no Brasil quase 20 milhões de pessoas. Aqui no Maranhão, quase 1 milhão de pessoas, 700, 800 mil pessoas com diabetes sofrendo. Então assim, precisa dessa mobilização para a gente poder servir a sociedade e entender que a informação é o primeiro passo para você se cuidar do diabetes da maneira adequada. Muitas pessoas, infelizmente, não tinham acesso a isso, mas agora estão passando a ter. E a gente fica muito feliz de poder levar esse tipo de cuidado das pessoas que precisam. É possível ficar cego com essa doença? Infelizmente, sim. É uma das principais causas de cegueira. A principal causa é catarata. Segundo, glaucoma. Terceiro já é diabetes. Diabetes com as doenças da retina. Então a gente fica muito atento em relação a isso. Porque ele não dá sintoma nenhum no início. Uma doença que avança, você não sabe que tem um problema. E de repente você já começa a apresentar umas manchas na visão. E a visão começa a ficar embaçada. E a partir desse momento, o tratamento já deve ser imediato. O ideal é que você que tem diabetes já faça logo a sua avaliação de fundo de olho. Eu repito, aquele exame para grau de óculos, para vender óculos que fazem por aí, infelizmente, ainda aqui no estado do Maranhão, que isso devia ser abolido da humanidade, isso não detecta se o diabetes está atingindo sua visão. O único exame capaz é o exame de fundo de olho, que é feito em todas as unidades do Grupo Olhar Saúde, como rotina, já na consulta inicial, que é o chamado mapeamento de retina. Esse exame detecta logo no fundo do olho se tem algum sinal de sangramento logo no início, para poder fazer o tratamento, evitando graves complicações. Então, você que tem diabetes, já fazer logo o seu exame completo, incluindo o exame de fundo de olho, porque ele que avalia se já está sofrendo danos na sua visão. E como as pessoas diabéticas podem proteger a sua visão? Primeiro passo, controlando. Tendo o seu médico de diabetes, que é o endocrinologista, fazendo sua educação alimentar, se alimentando bem, atividades físicas, fazendo controle, não só com a glicemia em jejum, que é o que avalia naquele momento, mas também fazendo o exame de hemoglobina glicada, que é um exame de sangue, que avalia a média da glicemia nos últimos três meses. E, claro, fazendo sua avaliação oftalmológica, tá? Para que você saiba se o fundo de olho está alterado ou não. Não adianta usar óculos tendo diabetes. O óculos sai totalmente errado. Você precisa primeiro controlar o diabetes para depois fazer o óculos de grau, sob pena de ficar errado. Então, assim, fica muito atento. Você que tem diabetes, que está ouvindo isso, você não tem o direito de perder a visão. Só se não cumpriu o que está sendo orientado para você. Tenho certeza, no nome de Jesus, que você vai ficar bem e muitas vidas e visões serão salvas a partir desse conhecimento que você está adquirindo agora. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma